Afinal, o que é meritocracia? De onde vem esse termo? Será que é uma coisa ruim? Será que é uma coisa boa? Enfim, se você quer aprender o que é meritocracia de verdade, vem que eu te explico. E se você não me conhece, eu sou o Felício Mulinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Enfim, essa pergunta foi uma pergunta que eu recebi de uma querida, de uma querida ex-aluna, a Nínive Marcarini, que me mandou lá no meu Instagram uma pergunta. Na verdade, a irmã dela está com dificuldade de entender bem o conceito de meritocracia, e aí me mandou lá um áudio pedindo, Felício, você poderia explicar para a minha irmã o que é meritocracia? Ela não está ali entendendo muito bem, e eu tenho dificuldade de explicar para ela. Enfim, você poderia me dar essa ajuda. E é claro, Nínive, que eu posso te ajudar e ajudar a sua irmã e a todo mundo, inclusive você que está assistindo esse vídeo, a entender de uma forma tranquila o que é meritocracia. E aí você faz o seu julgamento. E se você é como a Nínive e está a fim de ter sua dúvida respondida, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, ou então ir lá também no meu Instagram, que é este daqui. Vai lá, manda sua pergunta. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas sempre tento responder a todo mundo. Combinado? Agora, sem mais delongas, vamos lá. Vamos para o que é realmente meritocracia. Agora que eu já quejeitei meu microfone. Vamos lá. Então, para início de conversa, a gente precisa entender como as sociedades eram organizadas. Coisa rápida. Vamos pegar aqui, por exemplo, a República de Platão. Coisa rápida, rápida, rapidíssima. Isso aqui é um livro da República de Platão. E se você não conhece, não tem tanto problema. Mas Platão pensa numa República Ideal. Então, na República Ideal de Platão, os mais sábios governariam a ideia do rei e filósofo. E aí eles governariam. E aí você teria os soldados, depois os trabalhadores. Enfim, isso era a ideia de uma República Perfeita para Platão. Mas deixa isso de lado. E durante toda a Idade Média, por exemplo, Platão era na Antiguidade. Na Idade Média, a gente tinha um outro ideal, que aí eu acho que talvez você conheça mais. Que era o ideal do príncipe e dos servos. Isso vai estar, por exemplo, lá no Nicolau Maquiavel, por exemplo. Que vai um pouquinho quebrar isso, mas vale a pena ler essa obra aqui do Maquiavel. Que aí, na ideia do príncipe, da monarquia, o que você vai ter? A pessoa, ela nasce do clero, né? Ela tem o sangue azul, por exemplo, da nobreza. Vamos supor, da nobreza. Você nasce nobre. Você é da nobreza. Você é da monarquia. E você é assim de nascença. Ah, eu sou rei e eu sou da nobreza e eu nasci assim. Tenho sangue azul. E você é do baixo clero, né? Você é da plebe. Você é da plebe. Então você é plebeu. Então você é da pobreza ali, a plebe. Então você é pobre mesmo e já nasceu assim. Então veja, já na Idade Média, se você pode me entender, as pessoas são da classe mais alta e da classe mais baixa da monarquia, porque é assim de nascença. E essa obra aqui de Maquiavel vai falar mais ou menos o que o príncipe tem que fazer para se manter no poder. Inclusive tem vídeo sobre ela aqui, se você quiser saber um pouquinho melhor sobre o príncipe de Maquiavel. Então tá aqui. Mas veja, na Idade Média, então, as pessoas eram ricas, entre aspas, ou da monarquia, e pobres, entre aspas. Entre aspas por quê? Porque rico e pobre aqui é... O que eu quero dizer é que rico e pobre é o quê? Eram da nobreza ou da plebe por nascença. Por nascença. Isso muda, isso muda quando a monarquia cai. Quando a ideia de rei e rainha começa a perder força e o capitalismo se forma e os estados liberais se formam. Aqui que você vai começar a entender. Vamos lá. Quando a monarquia perde o poder, quando a gente para de achar que a pessoa é um rei de nascença, a pessoa tem sangue azul e merece estar no poder porque tem sangue azul, a gente começa, então, a achar que as pessoas têm que chegar no poder por esforço. E é aí, então, que nós vamos achar que a pessoa é rica porque mereceu, é rica porque trabalhou para aquilo. Isso é a ideia vinda que vem com o liberalismo e com o capitalismo, sobretudo. O capitalismo junto com o liberalismo, eles têm na ideia de um indivíduo, indivíduo, sobretudo do indivíduo que se esforça para conseguir a sua base elementar. E é aí que vai surgir a ideia de mérito. Você é rico, é rico não porque você herdou o trono, não porque você é rico de nascença, mas você é rico porque você mereceu. Lembra daquele meme? Eu estou aqui porque eu mereci? É bem essa ideia. Ah, eu estou aqui porque eu mereci. Então, toda boa parte do capitalismo, do Estado capitalista, vai se manter nessa ideia de que você é rico porque você trabalhou para aquilo, você está nessa condição porque você lutou por aquilo. Então, vamos lá. Vou aqui pegar um caso para não falar tanta loucura, para a gente não viajar tanto na maionese, para a gente seguir um caminho mais tranquilo. Vamos supor que eu estou aqui. Por que eu sou professor? Eu sei que daqui a pouco... Fica até o final do vídeo para você não deturpar o que eu estou falando. Mas vamos lá. Vamos tentar entender o que é meritocracia primeiro. Bom, por que eu sou professor do Instituto Federal? Ah, porque eu estudei muito, ralei muito, passei no vestibular, depois de passar no vestibular eu ralei bastante, fiz a minha faculdade numa universidade boa, e depois ralei bastante, entrei no mestrado, depois ralei bastante, fiz um doutorado, passei no Instituto Federal, num concurso muito concorrido, e aí me tornei professor do Instituto. Olha quanto que eu ralei. Se eu sou professor do Instituto, é porque eu mereci. Ah, por que você tem um canal no YouTube com 100 mil inscritos, quase 150 mil inscritos? Ah, porque eu tento fazer vídeos aqui, semanalmente eu estou aqui fazendo vídeos, então se meu canal está bombando é porque eu mereci, eu lutei, lutei por isso. Veja então que a ideia de mérito, mérito, está na base aqui do que é sucesso e do que é fracasso. E a base do capitalismo. Veja então que essa ideia, essa ideia que sustenta boa parte do mito do capitalismo, do mito que aqui, veja que mito aqui não é verdade ou mentira, mas mito é aquela ideia de uma narrativa que se constrói em cima do Estado capitalista. Assim como havia uma narrativa do Estado monárquico, da ideia do sangue azul, a narrativa capitalista tem a ideia de mérito em si mesmo, e tem a ideia de mérito imbuída, que olha, você trabalha e luta para ter as benesses. Enfim, se você conquista sua moto, sua CG, para dar um grau, é porque você lutou para conseguir aquela CG. Tudo bem, e até aí não tem tanto problema, dá para entender. Se você tirou 10 na prova é porque você lutou para tirar aquele 10, para tirar aquele 10. E assim foi até o século passado, sem muitos questionamentos, sem muitos questionamentos. E assim as pessoas lutam e trabalham todos os dias para conquistar as coisas. O problema é que não tardou muito para algumas pessoas questionarem essa ideia de mérito, questionarem essa ideia de mérito. Porque veja bem, aqui que começa o problema. Veja bem, é claro, é claro que é um mérito individual. É claro que é um mérito individual. Por exemplo, eu vou confessar aqui para vocês. Eu estou aqui hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 11h11, está um calor danado, é um domingo, é meu dia de folga, e eu estou gravando um vídeo para uma ex-aluna. Então veja, é um mérito aqui, é um esforço que eu estou fazendo. Então se meu canal cresceu, é óbvio que eu tenho merecimento. Só que, até onde vai esse merecimento? Será que eu também, até onde vai esse merecimento? Será que eu não tenho um certo benefício com relação aos outros? Vou explicar melhor, veja bem. Vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar você, às vezes, aluno, aluna que está me vendo. Eu sou um homem, não sou só homem, mas vou pegar um exemplo bem tranquilo. Olha, eu sou uma pessoa, vou pegar um exemplo bem tranquilo. Eu sou uma pessoa que eu não sou deficiente físico, por exemplo. Eu consigo olhar, eu consigo andar. Então eu não tenho deficiência visual, eu não tenho deficiência de mobilidade. E você não concorda comigo que isso me dá certa vantagem com quem é deficiente auditivo e visual, inclusive de mobilidade? Então, assim, eu tenho mérito? Eu tenho, mas quer dizer, então, às vezes, será que se um deficiente visual quiser ter um canal no YouTube, ele pode, ele consegue? Tá, às vezes até consegue, mas é na mesma proporção? Você concorda comigo que é uma corrida justa? É uma corrida justa? É igual? Essa corrida é igual para os dois? Não é, né? Vamos ser sérios? Não é. É claro que eu tenho muito mais vantagens do que alguém que é deficiente visual, por exemplo. Não é verdade? Até mesmo, vou tirar o deficiente visual. Até mesmo do que um deficiente de mobilidade. Porque para mim é fácil. Se eu quiser aqui regular minha luz, eu chego aqui para o lado, posso levantar, mexer na minha câmera. Agora, com o deficiente visual, o esforço, as dificuldades são muito maiores. Então, veja. Você concorda comigo que, então, essa ideia de mérito, é claro que eu mereci, eu tenho certeza que eu mereci, vou falar de mim mesmo aqui para não causar problema. Mas, dentro do meu próprio mérito, eu sei que eu também tenho certos benefícios. Então, você vê que essa ideia de mérito, ela é complicada. Até onde ela tem mérito, mas até onde as outras pessoas que não tiveram sucesso têm demérito. Eu estou falando aqui de deficiente físico, mas eu posso aumentar esse leque. Será que as mulheres também, negras, têm as mesmas oportunidades que eu tiveram? Têm as mesmas oportunidades que eu? E assim você vai aumentando o leque. Vou pegar aqui um exemplo claro. Ah, Felice, você é professor do Instituto Federal. Eu olho para o meu ensino médio. Será que todos aqueles que fazem ensino médio, você, às vezes, está estudando na sua sala. Ah, você tirou um 10 na prova. Ah, se eu tirei 10 é porque eu mereci. Olha, estou todo orgulhoso. Às vezes, você aí, na sua sala, cara, você só estuda. E o seu colega, a que tirou 7, pô, ele tem que dar conta do irmão, tem que trabalhar para ajudar o pai e a mãe. E aí ele tirou 7. Aí você é todo orgulhoso que tirou 10 porque mereceu. Ah, eu mereci. Se eu passei em primeiro lugar na faculdade de medicina é porque eu mereci. Pô, então aquele que não passou não mereceu. Ele merece menos. Sabe, então essa ideia de merecimento que dá sustentação ao capitalismo, ela é complexa. Ela é complexa. Não estou falando que ela é só falsa. Ela é complexa. Porque é óbvio que há merecimento. Mas até onde esse merecimento vai? Porque você vai ver assim que há uma disparidade. Há uma concorrência desleal, né? Que é muito mais fácil, menos difícil, eu diria. Fácil talvez seja uma palavra difícil aqui, mas menos difícil para alguém que não tem que trabalhar, não tem que ajudar em casa, às vezes, passar no vestibular de medicina, por exemplo, do que aquele que tem que ajudar em casa, do que aquele que tem que trabalhar fora para botar comida na mesa, fazer um ensino médio para passar nos vestibulares de medicina. Então, ah, eu passei no vestibular de medicina porque eu mereci. Felício passou no mestrado porque ele mereceu. Pô, mas os meus amigos que durante a graduação tiveram que trabalhar arduamente, né? Bom, e aí? Então será que eu realmente mereci? Eu sei que eu estudei bastante. Mas aqueles que não estudaram, eles não estudaram porque não quiseram ou porque não puderam? Até onde há justiça nisso? É complicado. É complicado. Eu sei que tem muito merecimento no fato de eu estar aqui no domingo, no sopino. Poderia estar na praia, poderia estar na praia, claro. Mas estou aqui ralando, ralando, para ter sucesso. Tem mérito nisso. Tem muito mérito no meu ter chegado onde eu cheguei. Mas até onde o meu mérito vai, até onde isso vai, onde eu fui beneficiado pela estrutura da sociedade. Isso que a gente é levado a pensar. Não tem resposta certa. Não é que a ideia de mérito a gente possa jogá-la literalmente fora. Porque há mérito nas coisas. A gente não está tranquilamente aqui. A gente não pode jogar a ideia de mérito fora. Porque eu sei que você, às vezes, está estudando e tira um 10. Você não vai falar, eu tirei um 10 porque eu fui beneficiado pela estrutura. Não, você estudou pra caramba, ralou pra tirar 10. Eu sei que ralou. Mas a ideia é de a gente não olhar com tanto egoísmo para aquilo que a gente consegue. E saber que, às vezes, o outro não consegue. Porque a estrutura social dificulta pra ele também. Isso se chama empatia. E aí, enfim, essa é a dificuldade. Estruturar uma sociedade na base do mérito, como as pessoas colocam. Ah, você é médico porque você estudou pra tá aí. E você não é médico, você é gari porque você não estudou o suficiente. Olha, nem sempre é assim. Na verdade, quase nunca é assim. Ah, você é advogado, é juiz porque você ralou muito pra tá aí. E você é ajudante de pedreiro porque você não estudou o suficiente. Você é atendente do McDonald's porque você não estudou o suficiente. Olha, isso não é correto. As estruturas sociais, elas são muito mais complexas. E a ideia de mérito, ela esconde uma realidade muito, muito mais difícil. Muito mais difícil. Uma sugestão de leitura sobre isso é esse livro maravilhoso do Michael Sandel, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, chamado A Tirania do Mérito. O que aconteceu com a ideia? O que aconteceu com o bem comum? No qual o Sandel oferece aqui uma rica análise de como o ideal meritocrático contribui pra crise política contemporânea. A gente esqueceu da ideia do bem comum. Fica todo mundo olhando só pro próprio umbigo, achando que eu mereço, eu mereço, eu mereço, e a gente esquece da ideia do bem comum, né? Então, tá aqui. Esse livro é maravilhoso, a leitura é super fácil, bem barato, não é caro. Vou deixar aqui, vale muito a pena a leitura. E se você quiser um indicativo de outro vídeo maravilhoso, vale a ideia de igualdade e equidade, que é esse vídeo que eu vou deixar aqui ou aqui, agora eu não lembro, que vale pra você dar uma leitura. Quer estudar filosofia? Estuda com a gente no link que tá comentado aqui. Beijo, até a próxima. Valeu!